E aí pessoal, estamos de volta com o Cervejando e hoje a gente vai falar da God Lager, da cervejaria sueca Nils Oskar. Essa cervejaria tem operação desde a década de 90 e o nome da cervejaria é uma homenagem ao avô do fundador que aparece em todos os rótulos da cerveja. Essa é uma Dortmund Export, é um estilo bastante equilibrado, bem suave, tem um baixo amargor e notas de casca de pão, mel e um suave herbal. Essa cerveja tem 5.3% de álcool e veio para o Brasil pela primeira vez e você encontra aqui na Mestre Cervejeira São Carlos. É isso aí pessoal.